Eu acho que ela é muito perfeita 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 Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus A menina de Niniru O vídeo começou Helena e Valentina é o show Oi, amanhã! Cheguei! Acorda, Malu! Acorda, Valentina! Cheguei! Fui cá! Nossa, essa é a hora de chegar A gente tava dormindo E você nem avisou Desculpa Não, pera, vou pegar esse pão Aí eu vou ligar pras meninas pra ver se eu posso ir lá na casa dela Oi, meninas! Eu posso ir aí na sua casa? Ah, oi, Valentina Quer vir aqui em casa? Tá bom A gente vai ficar aqui te esperando, tá? Ah, eu posso! Então eu já vou ir, tá? Tchau! Tchau! A Valentina vai vir pra cá A Valentina vai vir pra cá? É, que legal, né? Eba! Vamos tomar logo nosso café da manhã O nosso café da manhã É É Oi, gente! Tudo bem? Oi! Valentina, você chegou na hora certa Tava na hora do chá Opa! Uhul! Tem três xícaras Ó, eu quero essa Aqui, ó Hum Tem três pães também Eu quero, eu quero esse aqui, ó Tchau Beijo Ai, o meu nome é Valentina O meu nome também é Valentina O meu também é Valentina O meu nome é Valentina O meu que é Valentina Não é o meu, você é Bali Não, não é o meu Gente Já sei, vamos brincar de fidget toys? Vamos! Nossa, ela está desarmando tudo, tá? Aham, só tive a chance de pegar esse aqui E eu, esse aqui, ó Ops! Ai, o meu nome é Valentina Mas a gente não já se conheceu? Não! Vamos brincar de fidget toys? Vamos! Eba! Eba! Vem, Valentina, você pode brincar também Obrigada Eba, um gumi mágico Isso aqui é muito bom É meu, sou bendita Eu fico engraçado Peguei do verde Peguei do verde também Acabou Eu ainda estou com fome Cadê a comida? Cadê a comida? Cadê a comida? Já sei Eita Na geladeira Cadê? De comida Uhul Uhul Tutu meu É Ei, isso é da gente Ups Ei, não pode pegar tudo Um de cada vez, né? Vamos aguardar, Valentina É meu, sou bendita Que engraçado Pera, é meu, muita gente Pera, tem que negócio Acabou Que pena Mas você quer mais? Quero, obrigada Obrigada Obrigado Ai, eu trouxe para a gente comer antes do almoço Ai, que delícia Eu vou comer esse Ai, me lembrei Eu não posso, aqui, todos são alérgicos Ah, não Mas eu posso comer É, a gente pode comer Eu não estou comendo chocolate O que vocês estão fazendo? Vocês estão comendo doce antes do almoço? Eu não estou comendo porque eu não posso Eu não estou comendo não Eu também não estou comendo não A lista é abrir Só quem está comendo é o Caio Parem de brincadeira Vocês todos estão comendo doce antes do almoço E não pode Não pode Regra de conduta, né? Me dá logo, bora Me dá esses doces Vocês não podem comer doce antes do almoço não Não, coloquem aqui dentro Não, peguei Se vocês pegarem chocolate para comer antes do almoço de novo vão ficar de castigo, tá ouvindo? Também não pode Desculpa, Tia Hermânia É porque a gente está com muita fome Por isso que eu vou levar as mãos para jantar Bora Bora, Caio Pra jantar, tá seis horas da noite Vem, Cadu Valentina, cuidado Você correndo desse jeito Você pode cair, se machucar Tudo bem, papai Eu estou com cuidado Vem, Cadu Ai, Cadu Eu estou com fome Eu também estou O Caio está com a batatinha O Caio está com a batatinha Você está pensando o que eu mesmo estou pensando? Vamos pegar Vamos pegar Vamos comer logo, vamos Vamos comer logo, vamos Vamos, vamos Que ele venha Vamos lá Vamos, papai Foi você 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 que deu a ideia Foi você Parem com isso Quem foi que pegou os dois? Agora falem a verdade Foi você Foi você Foi você Foi você Foi você De conduta Não pode pegar o lanche Do amiguinho Não pode Viu, Cadu Tá bom, mamãe Tá bom Quando quiserem comer Tem que pedir pra gente Tá bom, desculpa Eu prometo que nunca mais faço isso Eu também Desculpa, Caio Não Ele não desculpou a gente Desculpa, gente Desculpa, desculpa Eu prometo que te dou a outra A pagueira E não comer Obrigada Obrigado Ai, ele foi tão legal Ele ainda deu batatinha pra gente É, a gente não deveria ter feito isso Esquisamos na bola Educador Vamos pegar o bote E dar um banho nele Vamos Mas aonde? Já sei Vamos à piscina Sim Vamos ver o bote Contra nele Vai, vai, vai 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 Ei, vocês vão levar o ponte pra onde, hein? Ah, sei. Eu tô bem desconfiada dessas crianças, viu? Vou já olhar o que a gente tá fazendo. Fora do banho. Vai, vai. O que é isso? É que o Bolt, mamãe... É, precisa de um banho, tá muito sujo. Olha aqui, ó. Tá muito sujo. Tá fedoreto, tá? Não pode dar banho no Bolt na piscina. A água tá muito gelada e, além disso, tá muito suja. Ele não vai gostar disso. Ai, é mesmo. Desculpa, Bolt. É, com intenção boa. Desculpa, Bolt, mamãe. Meu Deus. Nossa, minha maternidade tem muitos bebezinhos esperando por pessoas pra serem adotados. Calma, meu bebezinho. Calma. Não precisa chorar, não precisa chorar. Eu acho que ele tá com fome. Vem cá, bebezinho. Tá gostoso? É pra tomar todinha, viu? Eu acho que chegou gente pra adotar um de vocês. Bebês. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Você veio visitar o nosso adversário. Adotar um dos nossos bebês lindos. Isso mesmo. Eu estou ansiosa pra conhecer todos eles. Elas são lindas. Mãe, eu posso chegar pertinho? Claro. Ai, ela é muito fofinha. Eu posso pegar? Claro, pode sim. Ai, vem cá, fofura. Ai, que coisa linda. Ela tá chorando. É, eu acho que essa aqui é um pouco chorona, né? Não, é porque ela não é assim não. Ela chorou só agora. É porque é bebezinha, sabe? É, eu sei, sei. Mas essa daqui não, tá? Deixa eu ver outra, né? Posso? É claro que sim. Uuuu. 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 Hoje a Paula foi de chorar, viu? Acho que ela não gostou do meu colo, né? Posso ver outra? Eu nunca te vi, né? É, verdade. Pode ver outra. Ai, essa aqui também é muito linda. Vem cá, fofurinha. Olha, essa aí nem chora, viu? Ai, o chapeuzinho lindo. Não fui eu? Eu acho que foi linda. Eu acho que ela não tá bem assim da barriga, né? Eita! Nossa! Ai! 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 Será que ela não sujou a fraldinha? Eu vou colocar ela aqui, tá? É. Que fofurinha! É porque ela já comeu hoje. É. Talvez ela ficou nervosa, né? Quando eu peguei. Eu posso ver a outra? Pode! Uuuu. Ai, essa aqui tá toda de rosinha. Que fofura! Com um lacinho na cabeça. Olha, essa aí nem tá chorando, nem soltando pum, nem nada, né? Ai, é verdade. Ela é muito fofinha. Ai! 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 O que que tá acontecendo? Ela tá... Ela tá mordendo meu dedo porque é saltado. Meu Deus! Ai! 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 Olha só! Meu dedo ficou vermelho! Não! Essa não! Nossa! Ela nunca fez isso! Fica aqui, bebezinha! Ei! É... Eu posso continuar olhando as bebezinhas? Essas daqui? Claro! Sim! Posso? Ai! Ela tá toda de amarelinho! Vem cá, princesa! Oh! Ai! Olha, ela nem tá mordendo o dedo, ó! Aham! É mesmo! Ela não tá soltando o pulo, né? Ela não tá soltando nem chorando. Aham! Eu acho que ela é muito perfeita! Ah! 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 Meu Deus! Meu Deus! Que nojo! Ah! Que nojo! É que ela acabou de... Eu posso ir ali no banheiro me limpar? Sim! Aham! Com licença! Ah! Ai meu Deus! O que que tá acontecendo com vocês? Meu Deus! Sujou até um pouquinho do seu olho! Ah! Agora só faltam vocês duas! Vocês se comportem, tá bom? Aham! Aham! E eu? Ai! E eu? Não! Você é minha! Eu não dou você! Oi! O quê? O que que você falou aí? Não! Não é nada! Eu só tô falando pra elas duas aqui porque elas são muito lindas! Eu só tenho elas duas pra você escolher, né? Ai! Nossa! Elas são muito lindas mesmo! Eu acho que eu vou pegar... Essa daqui! Mas... Mas que bebezinha é essa? Essa aqui? Hã? Não! Essa daqui ela só tava aqui dormindo porque ela não faz parte do berçário! Mas ela é perfeita! Porque eu vou alocá-la! Não! Mas ela tá aqui no berçário sim! Ela faz parte! Não! Ela não faz parte! Ela é minha! Não senhora! Pois eu quero é ela porque ela é mais linda de todas! Ela é minha! Minha aqui! Ela é minha! É minha! É minha! 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 Ai! Ela é muito cheirosa! Não! Ela é minha! Ela é minha! Não alcança! E eu me apaixonei por essa daqui! Ela é minha! Eu vou levar! Eu sou cliente! Eu tenho sempre razão! Solte! Me largue! Eu vou trancar a porta! Se você... Se você não me derrubar você não vai sair daqui! Tá bom! Tá bom! Pode ficar! Por que você ficou assim tão de boa? Não! Nada não! Ela não é sua? Sim! Eu achei uma novinha na caixa! E essa daqui é minha! Tá bom! Porque são duas iguais né? Tá! Tchau! Vamos olhar só! Ei! Você não esqueceu de nada não? Hum? Não! Eu já estou aqui com a minha boneca e já estou indo embora! Tchau! Não! Ai é? E cadê o obrigado? Ah! É mesmo! Muito obrigada! Eu amei muito! Tchau! Vamos lá brincar! Tchau! 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 É Dodia? Tem certeza que é Dodia? Não, é Dodia. É Dodia. Hã? Dodia? Como assim, Dodia? Me explica. Dodia é rei. É Dodia é rei. Como assim, Dodia é rei, moço? Ah, não é nada, não. Ele tá brincando. Você vai querer um pedaço? É, eu vou querer porque eu tô com muita fome. Tá bom. Me dá, me dá, me dá. Então, moço, você pega a fita com tanta brutalidade, né? Ele já coloca em cima do telhado. Ai, ela tá com cara de deliciosa, apesar do cheiro. E? Hum, tá tão boa. Viu? Nem faz a diarreia. Ó, tá uma delícia. Ai, minha barriga. Ai, minha barriga. É vídeo, né? Ai, minha barriga tá louca muito. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. O que que eu vou fazer? Ai, que calor. Queria tanto alguma coisa pra me refrescar. Olha a comida rápida. Olha a comida rápida. Mulher bonita é no faro, mas também no ar. Olha, achei uma barraquinha de lanche. Hum. Olha a comida acertada. Olha a comida acertada. Olha a comida acertada. E vou comer, hein? Vou comer, viu? E tem duas. Vou lá ver o que que tem, hein? Oi. Tô com a comida acertada. Tô com a comida. Oi. Olha, eu tô com tanta sede, com tanto calor. O que que vocês têm aí pra mim, hein? Olha, senhora. Tem refrigerante especial. É bem baratinha. Perfeito pra senhora. Hum. Esse refrigerante não tá com a cara muito boa, hein? É, senhora. Esse refrigerante é especial e é bem baratinho. Bebeu morreu. O quê? Bebeu morreu? Não, não quero isso não, moço. Pega isso aqui. Não. Ah, eu tive uma ideia. Eu não quero saber de ideia sua não, moço. Eu vou procurar aqui nesse rapaz aqui. Que eu acho que ele deve ter uma coisa melhor, viu? Esse cheiro tem suco aqui da fruta. Ai, que bom. Suco da fruta é sempre muito bom, né? Será que tem de laranja? Suco de laranja e arzinho. Ai, que bom, moço. Com essa sede que eu tô, esse suco vai me salvar. Sim, ele parece ser muito saudável mesmo. Delícia! Esse meu concorrente vai me levar à falência, viu? Já sei, tinha boa ideia. Promoção, promoção. Dois cachorros quentes por um real. Hum, eu tô com fome mesmo, hein? Eu acho que eu vou querer esse cachorro quente. Calma, 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 senhora. Esse cachorro quente é caiduro. Caiduro? Como assim caiduro? Porque o meu caiu. Ei, isso não é verdade. Ai. Agora eu tô em dúvida. É tudo vencido. É não, viu? Tudo fresquinho. O dele tinha vencido. Pra acreditar? Que tristeza, viu? Ih, eu acho que não, viu? Acho que eu vou ficar com fome mesmo. Calma, 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 calma. Olha! Olha! Uma coxinha de frango deliciosa! Tá muito bom mesmo, hein, moço? E esse pãozinho? Eu tenho que ter maçã. Eu tenho que ter maçã. Sem maçã também? Tá uma delícia! Agora eu vou apelar, viu? Olha a batata frita! Olha a batata frita! Paga três e leva um. Ou, quer dizer, leva três e paga um. Olha a batata frita! Olha a batata frita! Mulher bonita não paga, mas também não leva! Senhor e senhora, a batata já é caro. Eu vou ficar todo de barriga, viu? Ei, moço, eu quero três, hein? Ok, senhora! Ok, doki! Hum, batata frita! Dá pra ver! Eita! E precisa ter esse tanto de óleo pra fazer a batata frita? Monto! Monto, e o que é essa batata frita aí, hein? Não, nada não! Não, é por causa que eu botei muito óleo e vai ficar bem salgadinha! Ai! Eu acho que isso não tá legal! Ei, senhora! Vai dar dor de barriga! Continuar bem grande! Bem maior! Ai! Dor de barriga! Com esse óleo todo, essa fumaça preta! Acho que eu não vou querer, não! Moço, cancela meu pedido, viu? Cancela meu pedido, não vou mais querer isso não, viu? Tchau, moço! Oh, oh! Me dei mal de novo! Ei, senhora! Minha batatinha, minha... Comer a fruta, viu? Yabim! Acho que você tem razão, hein? Frutas é sempre mais saudável! E quais as frutas que você tem aí, hein? Tem uva, maçã, tijerina, pera, maçã e milho! Saudável! Muito frutinha! Muito bom! É muito frutinho! É muito bom! É muito saudável! Então, moço, eu vou querer, tá? Eu quero a uva e eu quero a tangerina. Vou levar também a pera, viu? Tá bom! Ah, não pode faltar a maçã, né? E o milho verdinho, hum! É uma delícia! Eu adoro milho, hein? Deu, moço, deu! E com isso, eu acho que eu vou à falência, né? Ei, moço! Ei, moço! Não fica triste! Vem trabalhar! É o quartinho e vem! Comer a comida saudável é pra já! Ah! Agora sim! Eu vou ter uma barraca de comida saudável muito grande, hein? E com dois vendedores? Hum, vou me dar bem! E aí, sócio? Vamos vender comida saudável? Sim! Ei! Olha a comida saudável! Olha a comida saudável! Olha a comida saudável! Olha a comida saudável! Oh, não! E aí, pra que tá aí na sua casa? Tá tudo bem? Ah, que bom! Então, tchau, né? Cadê a Nástia? Meu Deus! Não tem mais nada aqui! Nástia! Nástia! Meu Deus! O que que eu faço agora? A criança, moça, tá com problema! Que bom! Um policial! Eu quero ver, moçinha! Eu tava no telefone no meu celular e eu estava de encosta para o meu bebê! Aí! Eu não sei como, mas ele sumiu! Talvez alguém roubou ele! Essa coisa de mim antes! Tchau, eu vou investigar agora! Ah, tomara que ele ache minha filhinha! Tô com tanta saudade dela! Oh, não! Aquele policial agora tá atrás de mim! O que que eu vou fazer? Eu tenho que sair daqui! Policial! 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 Ele entrou aqui! O que que eu vou fazer? 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 O bandido passou pra lá! O meu bebê! Ele passou a um bandido com a barba comprida, cinza e até bigode! Barba, cinza, bigode! Pode deixar comigo! Eu vou pegar esse budinho! Uhul! Eu tenho muita barba feia! Barba, bigode feia! Oh, não! Eu tava de medo! Eu tenho que coxer! Eu tenho que desprestar ele! Barba, eu vou pegar ele! O que foi, Valentina? Um bandido pegou o meu bebê! A Nástia! Agora o policial tá correndo atrás dele! Mas pelo jeito não tá conseguindo pegar! Calma, Valentina! A gente vai dar um jeito nisso! Vamos ajudar o policial a pegar o bandido! Ótima ideia, Cadu! Agora sim a gente vai conseguir capturar aquele meliante! Uhul! 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 Ai, o que foi isso, policial? Caio! Eu tava correndo de meliante e eu tava correndo nada! Ah, você tava correndo atrás do meliante e a gente também! Sim, a gente acabou eu se esbarrando! Desculpa! Hum, não fazer peixe não! Aumentar a gente é muito, muito forte! É, você é muito forte mesmo! Só que não, né? É muito forte! É muito forte! Tão pequenininho! Tão forte! Eu vou parar de conversa, eu vou pegar o bandido! Caio, você tem uma ideia? Sim! Eu tenho uma ideia, sim! Que ideia é essa? Nós vamos olhar ali embaixo, pegar o bandido! Boa ideia! Quando o bandido vai passar, nós vamos cavar, nós vamos cavar, ei! Vai dar certo! Vai dar certo, vai dar certo, Cadu! É! Acho que agora eu escapei! Consegui me safar! Acho que vou poder sair daqui, hein? Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Acho que ninguém me pegou! Ah, não! Você também vai me daria? Me derra a sua batalha agora! Ah, não! Pega aí a sua bebê! Ah, e agora, Issa Policial? O que que eu vou fazer? Eu vou chegar para a prisão dos bandidos! Ah, não! Me dei mal! Vou para a prisão dos bandidos! Pode pegar, seu policial! Tá bom! Ah! Aqui! Aqui? Sim! Não, seu policial! Como é que eu vou entrar? Pelo menos, eu vou ficar aqui sozinho, né? Tem ninguém que me pegue o bolo! Tá bom ter um herói! Viu? Muito obrigada, policial Caio! Você é o nosso herói! Verdade! É herói! O meu mesmo ele não é não!